Música Foi inaugurado esta segunda-feira o CROA, o novo Centro de Recolha Oficial Animal de Famaligão, que veio substituir o antigo Canil Municipal. A Nova Valência correspondeu a um investimento de meio milhão de euros e pretende ser muito mais do que um Centro de Recolha de Cães e Gatos. Não podemos encerrar no Centro de Recolha Animal todas as políticas de defesa animal, mas é negável que a criação do Centro de Recolha é um passo muito relevante para que possamos estar num patamar elevado dessas políticas. Portanto, não escondo que é uma das áreas onde eu posso concluir que o mandato se cumpre com superação, porque conseguimos implementar medidas, conseguimos trazer propostas, conseguimos executar tarefas, construir edifícios e criar condições, muito mais do que no presente, para que no futuro outras valências, outras ações também possam aqui ser realizadas. O CROA está dividido em instalações individuais e de grupo, salas de quarentena e de minhadas, enfermaria, armazéns, gabinete veterinário, zona de desinfecção e zona de recreio e atividade física para cães e gatos. Agora, cabe também à comunidade dar o seu contributo. Devo dizer também a esse nível que nota uma evolução muito assinalável. Nós temos hoje números ao nível da adoção de cerca de 30 animais por mês, o que é fantástico. Podemos aquecer cada um animal por dia. Portanto, é um número excelente, muito acima daquilo que já foi no passado, mas ainda está abaixo do que nós queremos que seja no futuro. Portanto, há um caminho longo para percorrer esse nível no que é a adoção a respeito. Mas o cuidado das pessoas relacionadas aos animais não se mete só na adoção, mete-se também no não abandono, nos cuidados a ter com os animais. Mas o ato de ter um animal em casa é um ato de grande responsabilidade. Portanto, não pode ser um ato superficial de quem tem o cão à segunda, à quarta, à quinta ou à sexta e ao sábado e ao domingo já não quer o cão ou o gato e o deixa na porta da casa. Fomentar o voluntariado é outro dos objetivos do novo centro de recolha. Queremos que a população venha e que nos ajude a passear os cães. Temos um espaço fantástico, mas precisamos de gente para ajudar, para dar uma voltinha, para passear, para fazer uma festa. Esse voluntariado é fantástico e nós precisamos disso. É disso que nós precisamos dos famalicenses. Novo centro de recolha animal já abriu em Famalicão e tem muitos amigos de quatro patas que pode adotar.